Você agora participa da celebração eucarística na Bom Jesus do Vale. Meu bom Jesus, por vosso sangue derramado na cruz, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Alguém chama, ele me ama e me conduz e me quer feliz. Ele fala, só escuto para o mundo e o que ele me diz. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim, por mim. Vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender, porque é bom, é bom servir. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, a graça de Deus que é nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso irmão, e a força do Espírito Santo estejam sempre convosco. Hoje é um dia em que celebramos a vitória de Deus, sobre o pecado e sobre a morte. Vamos fazer um pequeno exame de consciência, lembrando a nossa semana, pedindo perdão a Deus dos nossos pecados. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Jesus, que iria eleição, 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 eleição. Oh Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados. Cristo, eleição, eleição, eleição. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai, que nos perdoa. Que iria eleição, eleição, eleição. Deus, todo poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados. Senhor, que nos conduza a vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo poderoso. Nós os louvamos, nós os louvamos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do Pai, vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós, só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem o vosso auxílio, ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor disse a Abraão, O clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu, e agravou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar se as suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim. Partindo dali, os homens dirigiram-se a Sodoma, enquanto Abraão ficou na presença do Senhor. Então, aproximando-se, disse Abraão, Vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houvesse cinquenta justos na cidade, acaso irias exterminá-los? Não pouparias o lugar por causa dos cinquenta justos que ali vivem? Longe de ti, agir assim, fazendo morrer o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, o juiz de toda a terra não faria justiça? O Senhor respondeu, Se eu encontrasse em Sodoma cinquenta justos, pouparia por causa deles a cidade inteira. Abraão prosseguiu dizendo, Estou sendo atrevida em falar a meu Senhor, eu que sou pó e cinza. Se dos cinquenta justos faltassem cinco, destruirias por causa dos cinco a cidade inteira? O Senhor respondeu, não destruiria se achasse ali quarenta e cinco justos. Insistiu ainda Abraão e disse, E se houvesse quarenta? Ele respondeu, por causa dos quarenta não o faria. Abraão tornou a insistir, Não se irrite o meu Senhor se ainda falo, e se houvesse apenas trinta justos? Ele respondeu, Também não o faria se encontrasse trinta. Tornou Abraão a insistir, Já que me atrevi a falar a meu Senhor, e se houver vinte justos? Ele respondeu, Não a iria destruir por causa dos vinte. Abraão disse, Que o meu Senhor não se irrite se eu falar só mais uma vez, e se houvesse apenas dez? Ele respondeu, Por causa dos dez, não a destruiria. Palavra do Senhor. Naquele dia em que gritei, Vós me escutaste, Ó Senhor. Ó Senhor, De coração eu vou dou as graças, Porque ouviste as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos, vou cantar-vos, E ante o vosso templo, vou prostrar-me. Eu agradeço o vosso amor, Vossa verdade, Porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, Vós me escutaste, E aumentaste o vigor da minha alma. Altíssimo é o Senhor, Mas olha os pobres, E de longe reconhece os orgulhosos. Se no meio da desgraça eu caminhar, Vós me fazeis tornar a vida novamente. Quando os meus perseguidores me atacarem, E com ira investirem contra mim, Estendereis o vosso braço em meu auxílio. E havereis de me salvar com vossa destra. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, Vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, Não deixeis inacabada esta obra, Que fizeram vossas mãos. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, com Cristo fostes sepultados no batismo, Com ele também fostes ressuscitados, Por meio da fé, No poder de Deus, Que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ora, Vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados, E vossos corpos não tinham recebido a sincrucisão, Até que Deus vos trouxe para a vida, Junto com Cristo, E a todos nós perdoou os pecados. Existia contra nós uma conta ser paga, Mas ele a cancelou, Apesar das obrigações legais, E eliminou, Pregando-a na cruz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, E a sua justiça, E tudo mais, O será acrescentado, Aleluia, Aleluia, Não só de pão, O homem viverá, Mas de toda palavra, Que procede da boca de Deus, Aleluia, Aleluia, O Senhor esteja convosco, Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, Segundo Lucas, Jesus estava rezando em um certo lugar, Quando terminou, Um de seus discípulos pediu-lhe, Senhor, Ensina-nos a rezar, Como também João ensinou a seus discípulos, Jesus respondeu, Quando rezardes dizei, Pai, Santificado seja o teu nome, Venha o teu reino, Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos, Perdoa-nos os nossos pecados, Pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, E não nos deixeis cair em tentação, E Jesus acrescentou, Se um de vós tiver um amigo, E for procurá-lo à meia-noite, E lhe disser, Amigo, Empresta-me três pães, Porque um amigo meu chegou de viagem, E nada tenho para lhe oferecer, E se o outro responder lá de dentro, Não me incomodes, Já tranquei a porta, E meus filhos e eu já estamos deitados, Não me posso levantar, Para te dar os pães, Eu vos declaro, Mesmo que o outro não se levante, Para dá-los, Porque é seu amigo, Vai levantar-se ao menos, Por causa da impertinência dele, E lhe dará quanto for necessário, Portanto eu vos digo, Pedir, E recebereis, Procurai, E encontrareis, Batei, E vos será aberto, Pois quem pede, Recebe, Quem procura, Encontra, E para quem bate, Se abrirá, Será que alguém de vós, Que é pai, Se o filho pedir um peixe, Lhe dará uma cobra? Ou ainda se pedir um ovo, Lhe dará um escorpião? Ora, Se vós que sois maus, Sabeis dar coisas boas, Aos vossos filhos, Quanto mais o pai do céu, Dará o Espírito Santo, Aos que o pedirem, Palavra da salvação, Glória a vós, Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós, Entre as mulheres, Bendita é o fruto, Do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora, Da nossa morte, Amém. Somos nós, Discípulos de Jesus, Reunidos, Para celebrar esse mistério, Da Santa Missa. Todos os domingos, Nós não vamos para casa, Vazios, Se chegamos, E estamos inteiros, Não divididos, Pensando quando a missa vai acabar, Como é que vai ser o almoço, Como é que vai ser o domingo, Aquela situação que eu tenho que resolver, Se nós estamos inteiros aqui, O Senhor vai falar a nós, Acontece que nós somos muito distraídos, E distraídos para poder rezar, Para poder entrar, Para poder entrar, Entrar na intimidade com Deus, Pensamos em tantas coisas, Mas isso não é de Deus, O homem, Ele é distraído, Porque ele é tentado, A tirar os seus olhos de Deus, E colocar os olhos, Naquilo que é transitório, Naquilo que é passageiro, Por isso, A oração requer, Primeira coisa, Descobrir, Que nós estamos conversando, Com Deus, Que nós estamos recebendo, As pessoas divinas, Perto de nós, Quando nós conversamos, A um amigo, Nós prestamos atenção, No que ele quer dizer, Aquilo que ele quer falar, E se estamos, Inteiros naquele lugar, A pessoa vai se sentir, Acolhida, Ouvida, Respeitada, É triste, Quando nós, Marcamos um horário, Com alguém, Com um médico, Marcamos a consulta, Esperamos a consulta, E ele nem, Nos escuta, Porque hoje a medicina, Ela deixou de ser, Uma medicina intuitiva, É uma medicina, Que escuta, Aquilo que o ser humano, Precisa, Ela se tornou, Uma medicina, De exames, O médico, Não mais nos escuta, Não mais faz, Uma anamnese, Daquilo que nós, Estamos, Passando, Me lembro, Na minha terra, Tinha um médico, Chamado, Doutor Sertório, Médico bom, A gente ia consultar, E ele, Não queria saber, Só, Aquilo, Que era, O sintoma, Da nossa doença, Ele fazia, Um exame clínico, Aoscutava, Nosso pulmão, Ouvia-nos, Por isso, A oração, É isso, É a gente, Se desligar, Das realidades, Que muitas vezes, Nos distraem, E nos ligar, Em Deus, Como eu posso, Orar, Se a noite, Eu escureço, O meu quarto, Apago as luzes, Não acendo, Nem uma vela, Nem me ajoelho, Para o Senhor, Que adentra, Dentro do meu quarto, Para estar comigo, Quantas pessoas, Que começam, A rezar, O santo terço, E não consegue, Rezá-lo, Sem se distrair, Sem pensar, Em outras coisas, E sem perceber, Que a cor, A oração, É uma oração, Do céu, Porque foi, Um anjo, Que saudou, A Virgem Maria, É uma oração, Onde, O antigo inimigo, De Deus, Já foi vencido, Como nos diz, O livro, Do apocalipse, Nós sabemos, Que o inimigo, De Deus, Não chega, Perto, Da santíssima, Virgem Maria, Porque Deus, Assim o quis, Ele venceu, O antigo inimigo, Ali, Preservando, Aquela, Que teria, Um papel, Um papel, Singular, Na história, É da salvação, Eu, Quero, Não me acostumar, Com a graça, Que passa, Porque se eu, Me acostumo, Com a graça, Que passa, Eu não reverencio, A graça, Que está aí, Quando eu rezo, Ave Maria, Eu digo, Ave Maria, A mesma, Saudação, Que o anjo, Fez, A ela, E depois, A resposta, Que a igreja, Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Agora, E na hora, Da nossa morte, Amém, Mas hoje, Nós encontramos, Jesus, Que se fez, Homem, E era o homem, Que entrava, Em profunda, Intimidade, Com o Pai, Jesus é Deus, A segunda, Pessoa, Eterna, Mas na sua, Natureza, Humana, Jesus, Ele estava, Em profunda, Intimidade, Com o Pai, Quantas vezes, Nós olhamos, O Evangelho, Falando-nos, Que Jesus, Se retirou, Para orar, Ao Pai, Quando Jesus, Iniciou, Seu ministério, Jesus, Foi ao deserto, Para se encontrar, Com o Pai, Por isso, Hoje, Depois que Jesus, Estava em profunda, Oração, Os discípulos, Perceberam, Porque a gente, Sabe, Quem reza, Quem ora, Quem dialoga, Com Deus, Porque a pessoa, Ela é diferente, Ela tem, Palavras, Diferentes, Ela tem, Uma postura, Diferente, Por isso, Que um dos discípulos, Disse a Jesus, Senhor, Ensina-nos a rezar, Como João, Ensinou, Seus discípulos, As vezes, Nós pensamos, João Batista, Como o homem, Só das atividades, E esquecemos, Que João Batista, Era o homem, Orante, Como foi, Aí visto, Por um dos discípulos, Que deve ter sido, Discípulo de João Batista, Antes de Jesus, André, Ele foi discípulo, De João Batista, E outros discípulos, De Jesus, Antes foram discípulos, De João Batista, Esses homens, Não sabiam rezar, Sabiam, Porque todo judeu, Recitava, Todos os dias, O Shema, Todos os deus, Todo judeu, Todos os dias, Recitava, Escuta o Senhor, De Israel, Ele é o único Senhor, Amarás o Senhor, Com todo o teu coração, Com toda a tua alma, Com toda a tua inteligência, E amarás o próximo, Como a ti mesmo, Mas o discípulo, Queria saber, Aquilo que Jesus, Iria ensinar, Por isso, Bendito seja, Aquele discípulo, Que pediu a Jesus, Uma oração, E Jesus, Ensinou a oração, Do Pai Nosso, Se nós, Perdêssemos, Todas as páginas, Do Evangelho, Mas, Preservássemos, A oração, Do Pai Nosso, Nós teríamos, Tudo aquilo, Que foi pregado, Por Jesus, A didaquê, Que era um ensino, Antigo, Dado aos primeiros, Cristãos, A formação, Dos novos, Batizados, Na comunidade, Cristã, Os adultos, Queriam receber, O batismo, Que eles, Estudavam, A oração, Do Pai Nosso, O que eles, Rezavam, A oração, Do Pai Nosso, Poderíamos, Fazer um retiro, Espiritual, De trinta, Dias, E não, Conseguiríamos, Abranger, Tudo aquilo, Que a oração, Do Pai Nosso, Diz a nós, Por isso, Jesus, Ele, Ao ensinar, Os seus discípulos, A oração, Do Pai Nosso, Ele, Ensinou, Os discípulos, A entrar, Na intimidade, Da trindade, Por que, Na intimidade, Da trindade, Primeiro, Pai, Mas é preciso, Tirar de dentro, De nós, As imagens, Distorcidas, Que nós, Temos de Deus, Ora, Um Deus, Punitivo, Ora, Um Deus, Permissivo, São tantas, As imagens, Que nós, Temos de Deus, E mesmo, As imagens, Que nós, Temos, Dos nossos, Pais, Da terra, Que são, Pessoas, Falíveis, Que são, Pessoas, Imperfeitas, Mas, Quando Jesus, Chama, Deus, De Pai, Jesus, Ele, Quer dizer, Alguma coisa, Para nós, Por Ele, Através, Dele, Através, Da sua vinda, Através, Dele, Ter se encarnado, No seio, Da Virgem Maria, Foi Ele, Quem nos, Revelou, Que Ele, E o Pai, São um, Quem o vê, Vê o Pai, E foi Ele, Que, Fez, A oração, De súplicas, E clamores, Para que, Seus discípulos, No presente, E no futuro, Não se afastassem, Do Pai, Basta ler, O capítulo 17, Do Evangelho de João, Jesus, Ele nos mostra, Que nós pertencemos, A uma outra família, Não mais a família, De sangue, Mas a uma família, Espiritual, E que nós somos, Resgatados, Da nossa dívida, De acordo, Com o nosso pecado, Pelo sangue, Dele derramado, Na cruz, Por isso, A celebração, Eucarística, É a oração, Do Pai Nosso, Porque é um louvor, Ao Pai, Através do Filho, Que se entrega, Na potência, Do Espírito Santo, Por isso, O Pai, E esse Pai, Que é um Pai, Nosso, E na oração, Do Pai Nosso, Nós encontramos, Sete grandes, Petições, E as, Petições, São sete, Porque sete, Na Sagrada Escritura, É um número, Perfeito, É um número, Da totalidade, Por isso, Se vocês, Contarem, Nós encontramos, Sete, Petições, Santificado, Seja, O vosso nome, O que significa, Santificar, O catecismo, Da igreja, Não diz, Que não é uma atitude, Passiva, Porque não é o homem, Que santifica Deus, Deus, Já é santo, Por natureza, Mas, É uma atitude, De, Tomada, De consciência, Aonde, Eu proclamo, O nome de Deus, 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 Deus se faz presente, E como é que nós conhecemos, Que o nome de Deus, É santo, Nós conhecemos, O nome de Deus, Que é santo, Porque primeiro, O próprio, Deus, Santifica o seu nome, E depois, Ele vai santificar, O nome do seu filho, Porque o nome do filho, Quando é proclamado, O mundo espiritual, Diabólico, É derrotado, No nome de Jesus, Que é o nome de Deus, Um antigo inimigo, É derrotado, Santificar, Significa separar, E reconhecer, Que onde, Os lugares, Eu digo, Pai, Seu nome é santificado, Seu nome é exaltado, Deus ali, Está presente, E nós sabemos, Que existe um pedido, E nós, Pedimos, Venha a nós, O vosso reino, O que é o reino? O reino, É a presença, De Deus, No meio de nós, Qual foi a primeira, Pregação, Feita por Jesus? Porque o reino, É uma pessoa, O reino, É Jesus, Eis, Que o reino, De Deus, Está presente, No meio de vós, Vocês se perguntam, Onde está Deus? O reino, É a presença, De Deus, No nosso meio, Mas o reino, É uma realidade, Futura, Escatológica, Porque, A última palavra, Da Bíblia, É Maranata, Vem Senhor, Esse tempo, Que nós estamos vivendo, É o tempo, Da misericórdia, E a igreja, Pode nos dar, A economia, Da salvação, Com sacramentos, Mas chegará um dia, Como diz o apóstolo, Paulo, Que Deus, Respeita, O tempo, Da nossa ignorância, A nossa volta, Para Ele, Para que o reino, Dele, Se faça presente, Na nossa vida, Mas vai chegar um dia, Que esse tempo, Terminará, Imagina, Aquilo que está, Na carta, Do apóstolo, Paulo, Por que ainda, O reino, Não se concretizou, Totalmente, Na segunda vinda, De Jesus, Porque Deus, Está respeitando, O nosso tempo, A conversão, De todos, A mudança, De coração, De todos, Por isso, Venha a nós, O vosso reino, A vontade de Deus, É feita, Na terra, Mas é necessário, Que a vontade de Deus, Seja feita, A vontade de Deus, É feita no céu, Mas é necessário, Que a vontade de Deus, Seja feita, Na terra, E mais uma petição, O pão nosso, Se nós olharmos, No grego, Não é só, O pão, Que nós, Necessitamos, Todos os dias, Ansiedade, Depressão, Muitas vezes, É o sofrimento, Por antecipação, É o medo, Das realidades, Que ainda não, Aconteceram, É o medo, De não ter o pão, No dia de amanhã, É o medo, De não ter a acolhida, No dia de amanhã, É o medo, De não ter o aconchego, No dia de amanhã, Por isso, A cada dia, Basta, A sua preocupação, E a cada dia, Basta o seu mal, Por isso, O pão, É o pão, De cada dia, Mas é o pão, Eucarístico, Que Jesus nos dá, Nesse momento, Um pão, Que era para ser dado, Aos anjos, Mas foi dado a nós, O pão dado a nós, Mas, Na oração do Pai Nosso, Nós vamos ver, Que Deus pagou, Uma grande dívida, Na Sagrada Escritura, O pecado, Provoca em nós, Uma dívida, Para com Deus, Uma dívida, Que não pode ser, Pagada, Você consegue, Pagar a Deus, Por tudo aquilo, Que Ele fez, Por você, Você consegue, Devolver a Deus, Tudo aquilo, Que Deus realiza, Por nós, Você consegue, Pagar a Deus, Diante dos seus pecados, As vezes, Nós podemos dizer assim, Ah, Eu não tenho pecado, Porque eu não roubo, Eu não mato, Jesus fala, Se no seu coração, Você, Até desejar, O seu irmão de tolo, Você já está pecando, Porque é de dentro, Do coração humano, Que saem as más inclinações, Você já viu, Quando a gente coloca, Um mas, Quando está se falando, De alguém, Quando a gente está, Conversando sobre, Um amigo em comum, A gente fala, Olha, Aquela pessoa é boa, Mas se você, Tem alguma coisa, Contra ela, Você diz, Realmente ela é boa, Mas, Porque o nosso coração, Não é bom, Deus mesmo, Já diz isso, Por quê? Porque habitou em nós, Uma realidade, Chamada, Pecado, Mesmo que a gente, Seja batizado, Que o Espírito Santo, More dentro do nosso coração, A nossa natureza, Foi enfraquecida, Pelo pecado, A tendência do pecado, Ainda continua presente, Na nossa vida, Por isso, Nós temos, Uma dívida, Quem é que pagou a dívida, A Deus por nós? O próprio Deus, Ele enviou o seu filho Jesus, Se a justiça de Deus, É a punição do homem, Antes da punição do homem, Deus, Pai, Coloca o seu filho, Na nossa frente, Para que a ira de Deus, Não bata em nós, Mas bata no seu filho, Deus pagou, A nossa dívida, Com seu filho Jesus, Por isso, Perdoa-nos, Os nossos pecados, Como nós perdoamos, Aos nossos devedores, Qual foi o perdão de Deus? Perdão infinito, Por que nós perdoamos, Perdoar, Não é a repetição, De relacionamentos, Tóxicos, E abusivos, É a se libertar deles, Mas e perdoar, É dizer, Aquilo, Não, Causa, Dentro de mim, Um gosto, Amargo, De fel, Que vem lá, De dentro, E para fora, Um azedume, Perdoar, É justamente, Reconhecer, Que naquela presença, Da outra pessoa, Se ela, Não te deu coisas boas, Porque o coração dela, Estava cheio daquilo, E perdoar, Não é por merecimento, Se fosse por merecimento, Deus não teria, Nos perdoado, Não é, Pelo nosso merecimento, Mas porque Deus quis, Nós perdoamos, A quem, Nos ofende, Nos machuca, Não é porque a pessoa, Merece, Ou não merece, E aí, Nós continuamos, A oração, Do Pai nosso, Jesus, Ele nos ensinando, Que o inimigo, A tentação, Tem um nome, Muito concreto, Não sou eu que falo, Porque as vezes, Alguns pregadores, Vão dizer, Não, A tentação, É o mistério, Do mal, Presente, Aí no mundo, É, É o mal, Que, Nós herdamos, Mas, Não, Se nós pegarmos, O catecismo, Da igreja, E lermos, A parte 4, Nós vamos ver, Uma coisa, Muito interessante, No número, 28, 52, Homicida, Desde o princípio, Mentiroso, E pai, Da mentira, Satanás, Sedutor, De toda a terra, Habitada, Está no livro, Do apocalipse, Satanás, Sedutor, De toda a terra, Habitada, Foi por ele, Que o pecado, E a morte, Entraram no mundo, E por sua derrota, Definitiva, Que a criação, Toda, Será libertada, Da corrupção, Do pecado, E da morte, Nós sabemos, Que todo aquele, Que nasceu de Deus, Não peca, Quem nasceu de Deus, Jesus, Gerado, Por Deus, Se preserva, E o maligno, Não pode atingir, Nós sabemos, Que somente Deus, E que o mundo, Inteiro, Está sobre o poder, Do maligno, Por isso, A vitória, Sobre o príncipe, Deste mundo, Foi alcançada, De uma vez, Por todas, Na hora, Em que Jesus, Se intrigou, Livremente, A morte, Para nos dar, A sua vida, É o julgamento, Deste mundo, E o príncipe, Deste mundo, É lançado fora, João, Capítulo 12, 31, Ele põe-se, A perseguir, A mulher, Está no livro, Do apocalipse, Mas não tem poder, Sobre ela, A nova Eva, Cheia de graça, Por obra do Espírito Santo, É libertada, Do pecado, E da corrupção, Da morte, Por isso, Nós sabemos, Que o inimigo, De Deus, Tem um nome, Que é Satanás, Que é o demônio, E nós estamos, Pedindo a Deus, Para o livramento, Disso, Porque, Nós temos, Uma tendência, A olhar, Para o mal, E Jesus, Hoje, Ele disse, Isso, Que a gente, Deve rezar, Com insistência, Como é que ele, Diz, Que a gente, Deve rezar, Com insistência, Contando a parábola, Dos três amigos, Imagina, Um amigo, Que ia receber, Um outro amigo, É sempre, De madrugada, E ele, Bate a porta, De um vizinho, Perto, Que é amigo, E o vizinho, Perto, Que é amigo, Poderia dizer, Oh, Já estou dormindo, Não me incomode, Não me incomodes, Por que, Que o outro, Abre a porta, Por causa, Da insistência, Daquele, Que bate a porta, Nós temos, Que ter, Essa insistência, Diante de Deus, Para sermos, Protegidos, E livres, Da presença, Do maligno, Mas Jesus, Fala de uma coisa, Uma coisa, Importantíssima, Nós temos, Que, Bater, Pedir, Mas nós temos, Que pedir o que? Já falamos, Do pai, Já falamos, Do filho, Quem que nós, Temos, Que pedir, Para nos ensinar, A rezar, Porque senão, Nós rezaremos, Mal, O Espírito Santo, O Pai do céu, Dará o Espírito Santo, Aos que o pedirem, Por que, Que nós, Pedimos mal, Porque nós, Pedimos sem a presença, Do Espírito Santo, Por que, Nós não sabemos, Pedir, Porque se o nosso, Pedido, Entra em sintonia, Com o Espírito Santo, Nós pedimos, Aquilo, Que é o banho, Para nós, E olha que interessante, Eu falava hoje, Pela manhã, Deus eternamente, Quis nos salvar, Deus eternamente, Já sabia, Que ia salvar, Agostinho de Pona, Mas Agostinho de Pona, Ele caminhou, A sua vida inteira, Para o distanciamento, De Deus, Leu a Sagrada Escritura, Achou, Que era histórias, Da carochinha, Passou, Por várias seitas, As seitas, Do maniqueus, Mas, Santo Agostinho, Ele tinha uma coisa, Que era uma filáucia, O amor, Por si mesmo, Até o desprezo, Dos outros, Porque você imagina, Um homem, Super dotado, Um homem, Que se fez, Um homem, Que se tornou, Professor, Do filho do imperador, Ele poderia, Eu dizer, Eu sou, O cara, Então, Ele não necessitava, De Deus, Mas o que, Que sua mãe queria, Que ele se tornasse, Cristão, Que ele fosse salvo, Por Jesus Cristo, Ela foi a igreja, Um dia, E um bispo, Muito sábio, Disse para ela assim, Não há nenhum filho, Que se perca, Diante, Da oração, E das lágrimas, De uma mãe, O que, Que Mônica fez, A vida inteira, Orou para o Agostinho, Mas Mônica, Não entregou, Para Deus, Porque muitas vezes, A gente fala assim, Está entregue, Está? E a gente, Deixa de fazer, Mônica foi ver, Onde o filho estava, Com quem o filho, Estava caminhando, Mônica foi atrás, Do filho, O livro das confissões, Conta isso, Até que ela consegue, A conversão do filho, E nós vamos ver, Que ela orou, Insistentemente, Bateu, Na porta de Deus, Pediu, Pediu, Pediu o Espírito Santo, Pediu que o filho, Se tornasse cristão, E, Ali nós vamos ver, Que Santo Agostinho, Se tornou, Um dos homens, Que até hoje, Nós não temos, Em português, Todas as suas obras, Traduzidas, Para o português, Diante de tanta grandeza, De tudo aquilo, Que ele falava, De Deus, Mas é a última coisa, Que eu quero colocar, Eu falei, Que daria um mês, E olha, Que eu nem comecei, A falar do Pai Nosso, Mas, Por que, Nos lamentar, Por não sermos, Atendidos, Você já se lamentou, Porque não foi atendido, O Senhor, Me brigou comigo, O Senhor, Me puniu, O Senhor, Não realizou, Aquilo que eu pedi, É porque, Às vezes, Nós, Não pedimos, De acordo, Com a vontade, De Deus, O Catecismo, Da igreja, Olha que lindo, É um livro, Secreto, Para vocês, Não é? É um livro, Secreto, O meu, Hoje, O Vitor, Falava, Nossa, Que versão linda, É a versão mais antiga, Que eu tenho, Do Catecismo, Diz assim, Um fato, Deveria provocar, Admiração em nós, Quando louvamos, A Deus, Ou lhe damos, Graças pelos benefícios, Em geral, Pouco, Nos preocupa, Em saber, Se a nossa oração, Lhe é agradável, Em compensação, Temos a pretensão, De ver o resultado, Do nosso pedido, A gente quer, Reza e quer ver o resultado, Qual é, Pois, A imagem de Deus, Que a nossa oração, Motiva, Um meio, A utilizar, Ou o Pai, De nosso Senhor Jesus Cristo, Deus é aquele, Que nós utilizamos, Ou é o Pai, De nosso Senhor Jesus Cristo, E portanto, É o nosso Pai, Estamos acaso, Convencidos, De que não sabemos, O que pedir, Como convém, A carta aos romanos, Pedimos a Deus, Os bens convenientes, Nosso, Nosso Pai, Sabe, De que precisamos, Antes de lhe pedirmos, Mas espera, Nosso pedido, Porque a dignidade, De seus filhos, Está precisamente, Em sua liberdade, Mas é preciso, Rezar, Com seu espírito, De liberdade, Para se poder, Conhecer, Na verdade, O seu desejo, O que que o catecismo, Está dizendo? O que que é rezar? Rezar é, Dar ao convencimento, Ao nosso coração, De fazer a vontade, De Deus, É isso, É dar o convencimento, O nosso coração, De fazer a vontade, De Deus, Olha, Quando eu comecei com isso, Eu me sentia muito incomodado, Eu levanto, Às três horas da manhã, Para rezar, Eu não preciso mais, De despertador, No começo, Eu reclamava, Falava, Pelo amor de Deus, Três horas, Para quê? Não é? Mas é coisa assim, De vinte minutos, E a minha oração, É uma oração de intercessão, Como Moisés fez, Ele não pediu para si, Ele pediu para o Sodoma e Gomorra, Pediu a Deus, Imagina, Eu fico imaginando Moisés, Abraão falando com Deus, Perdão, Olha, Se tiver nessa cidade, Cinquenta justos, Trinta justos, Vinte justos, Dez justos, E Ele se colocou na humildade, Porque eu sou pó e terra, É porque Deus, Ele não encontrou, Nenhum justo, O único justo, É aquele que veio a nós, Nos visitar, Que é Jesus Cristo, Mas uma oração de intercessão, Ela é uma oração, Que levanta clamor a Deus, E as vezes, É na oração da intercessão, Que Deus fala, Aquilo que nós precisamos, Dizer as pessoas, Uma oração sincera, Ao coração de Deus, Deus nos dá dons, De revelação, Deus, Né, Nos ajuda, A intercedermos, Para aquelas pessoas, Que nos pediram, E até as partidas eternas, Quantas vezes, Naquele momento de oração, A certeza, De agradecer a Deus, Por uma alma, Que está agonizando, E ao mesmo tempo, Pedir naquele momento, A misericórdia de Deus, Para aquela pessoa, Parta em paz, Né, Nos ombros de Jesus, O bom pastor, Para a vida eterna, Não é, O nosso desejo, Mas é o desejo do céu, Por isso, Nesse momento, Feche um pouquinho, Os seus olhos, E diga, Espírito Santo, Eu não sei, Como rezar, Nem o que rezar, Nem como pedir, Nem o que pedir, Às vezes, Eu peço mal, Por isso, Eu vos peço, Faça em mim morada, Me ensine, A ir, Até o coração, Do Pai, Por Jesus, Que dê, Convencimento, Ao meu coração, Aquilo que eu preciso orar, Aquilo que eu preciso colocar, Como vontade de Deus, Na minha vida, Peça a presença, Do Espírito Santo, Diz Jesus, Quando pedires, O Pai lhe dará o Espírito, Por isso, Peça nesse momento, A presença, Do Espírito Santo, Para a sua vida, Amém, Amém, Fiquemos em pé, E vamos orar, Sem cessar, Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, E em Jesus Cristo, Seu único Filho, Nosso Senhor, Que foi concebido, Pelo poder do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, Nadeceu sobre o Poço Pilatos, Foi crucificado, Morto e sepultado, Desceu a mansão dos mortos, Ressuscitou o terceiro dia, Subiu aos céus, Está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir julgar, Os vivos e os mortos, Creio no Espírito Santo, Na Santa Igreja Católica, Na comunhão dos santos, Na remissão dos pecados, Na remissão dos pecados, Na remissão dos pecados, Irmãos e irmãs, Supliquemos a Deus Pai, Todo-Poderoso, Que inspire a nossa oração, Para lhe pedirmos o que convém, E digamos, Com profunda humildade, Abençoai Senhor o vosso povo, Abençoai Senhor o vosso povo, Pelo Santo Padre, O Papa Francisco, Pelos bispos e ministros sagrados, E por todo o povo redimido, Por Cristo, Oremos, Abençoai Senhor o vosso povo, Pelos que tomam a defesa, Dos mais fracos, Pelos que creem, Na misericórdia de Deus, Pelos justos, E por todos os pecadores, Oremos, Abençoai Senhor o vosso povo, Pelas mulheres, A quem roubaram a dignidade, Por todos os homens, A quem negam os seus direitos, E pelos que sofrem, Pelo nome de Jesus, Oremos, Abençoai Senhor o vosso povo, Pelos que batem a porta dos amigos, Pelos que põem a esperança só em Deus, E por aqueles que não encontram quem nos ajude, Oremos, Abençoai Senhor o vosso povo, Por todos nós aqui presentes em assembleia, Pelos batizados da nossa diocese, E pelos defuntos da nossa comunidade, Bom Jesus do vale, Oremos, Abençoai Senhor o vosso, Suba até vós Senhor a oração universal dos vossos filhos, Pelas necessidades de todos os homens, E desce sobre nós a vossa bênção, E a graça da eterna salvação, Por Cristo nosso Senhor, Podemos nos assentar, Vamos partilhar com a comunidade cristã, O fruto do nosso trabalho, Cantemos o nosso canto de ofertório, Vem o Senhor minha vida oferecer, Como oferta de amor e sacrifício, Quero minha vida a ti entregar, Uma oferta de amor e sacrifício, Uma oferta de amor e sacrifício, Quero minha vida a ti entregar, Como oferta vive em teu altar, Pois pra te adorar, Foi que eu nasci, Cumpre em mim o teu querer, Faça o que está em teu coração, E que a cada dia eu queira mais e mais, Estar ao teu lado, Estar ao teu lado, Estar ao teu lado, Senhor. Agora, irmãos e irmãs, Pela força da vossa graça, Nos santifiquem na vida presente, E nos conduzam a eterna alegria, Por Cristo nosso Senhor, O Senhor esteja convosco, Corações ao alto, Demos graças ao Senhor nosso Deus, Na verdade é justo e necessário, É nosso dever e salvação dar-vos graças, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, De tal modo amastes o mundo, Que nos enviastes como o Redentor, Vosso próprio Filho, Em tudo semelhante a nós, Exceto no pecado, Amando até o fim, Amastes nele nossa humilde condição, E ele na obediência até a morte, Restaurou o que nossa desobediência Fizera perder, Por essa razão com os anjos E com todos os santos, Entuamos um cântico novo, Para proclamar a vossa bondade, Dizendo a uma só voz, Santo, 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 É o Senhor o Deus do Universo, O céu e a terra, Proclam a vossa glória, Rosana nas alturas, Bendito e bem-nos em nome do Senhor, Rosana nas alturas, Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda a santidade, Santificai, pois, Essas oferendas, Derramando sobre elas o vosso Espírito, Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor nosso, Estando para ser entregue, Abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, Deu graças e o partiu, E deu aos seus discípulos, Dizendo, Tomai todos e comei, Isto é o meu corpo, Que será entregue por vós. Do mesmo modo, Ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, Deu graças novamente, E o deu aos seus discípulos, Dizendo, Tomai todos e bebei, Este é o cálice do meu sangue, O sangue da nova e eterna aliança, Que será derramado por vós E por todos, Para remissão dos pecados, Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé, Celebrando, pois, A memória da morte e ressurreição Do vosso Filho, Nós vos oferecemos, Ó Pai, O pão da vida e o cálice da salvação, E vos agradecemos, Porque nos tornaste dignos De estar aqui na vossa presença, E vos servir. E nós vos suplicamos, Que participando do corpo e sangue de Cristo, Sejamos reunidos pelo Espírito Santo, Num só corpo. Lembrai-vos, Ó Pai, Da vossa igreja, Que se faz presente pelo mundo inteiro, Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, Nosso Bispo Valmor, Todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, Que morreram na esperança da ressurreição, E de todos os que partiram desta vida, Acolhei-os junto a vós, Na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, Tende piedade de todos nós, E dai-nos participar da vida eterna, Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Com São José, Seu Esposo, Com os santos apóstolos, E todos que neste mundo vos serviram, Afim de vos louvarmos e glorificarmos, Por Jesus Cristo, Vosso Filho. Por Cristo, Com Cristo, E em Cristo, A voz de Deus Pai, Todo-Poderoso, Na unidade do Espírito Santo, Toda honra e toda glória, Agora e para sempre, Amém. Antes de participarmos do banquete da Eucaristia, Sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, Rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai a nós que estás no céu, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu, O pão nosso de cada dia nos dá e hoje, Perdoai-nos as nossas defesas, Assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido, E não nos deixeis cair da cação, Mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Ó Pai, E dai-nos hoje a Vossa paz. Ajudados pela Vossa misericórdia, Sejamos sempre livres do pecado, E protegidos de todos os perigos, Enquanto vivendo a esperança, Aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, Dissestes aos Vossos apóstolos, Eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, Mas a fé que anima a Vossa igreja. Dá-lhe segundo o Vosso desejo, A paz e a unidade. Vós que sois Deus, Com Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor e seja sempre convosco. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós, Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós, Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, Dá-nos a paz. Quem come a minha carne, Bebe meu sangue, Permanece em mim, E eu nele, Diz o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, Aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno, De quem treis em minha morada, Mas dizei uma palavra, E serei só. Presença real, Na hóstia santa, Presença real, De Cristo Jesus, Cordeiro imolado, Puro e sem mancha, O Cordeiro é o Filho, De Deus criador, Eu te adoro, Eu te louvo, Eu te amo, Eu te amo, Eu te espero, Meu Senhor Jesus, O pão que alimenta, E da vida eterna, O pão é o corpo de nosso Senhor, O vinho que salva e me dá coragem, O vinho é o sangue do meu Redentor, Eu te adoro, Eu te adoro, Eu te louvo, Eu te amo, Eu te espero, Eu te espero, Meu Senhor Jesus, Presença real, Na hóstia santa, Presença real, De Cristo Jesus, Que sob o véu, Do sacramento, Contempo, Contempo, Contempo a face, Do meu Senhor, Eu te adoro, 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 Eu te espero, Meu Senhor, Jesus Presença real Na hóstia santa Presença real De Cristo Jesus Cordeiro imolado Puro e sem mancha Cordeiro é o filho De Deus criador Eu te adoro Eu te louvo Eu te amo Eu te espero Meu Senhor Jesus Oremos Recebemos, ó Deus, este sacramento Memorial permanente da paixão do vosso Filho Fazer que o dom da vossa inefável caridade Possa servir a nossa salvação Por Cristo nosso Senhor Podemos nos assentar A Cida vai Prestar as contas pra nós Da obra Antes de começar Eu vou passar a palavra pra Izinha Bom dia Padre Nós temos, gente O privilégio de ter o Padre Alexandre Como o nosso pastor Essa semana Ele completa 28 anos de sacerdote E a gente vê, Padre O crescimento espiritual E o crescimento do Senhor Como pastor As Suas homilias Têm sido uma verdadeira catequese O Senhor consegue juntar As Suas ovelhas Desinstalá-las E incomodá-las Durante a semana Eu tenho certeza Que a família de hoje Não só pra mim Mas pra todos nós Vai nos levar A repensar a nossa vida Durante a semana Então esse Esse crescimento espiritual do Senhor A gente tem acompanhado Ao longo dos anos É impressionante O Padre Alexandre Que eu conheci tão jovem E que agora Que já tem cabelo branco É isso que nos alegra E eu Eu acho que a comunidade toda Do Bom Jesus do Vale Eu ia falar Nossa Senhora Rainhas De lá também É Não consigo esquecer A Nossa Senhora Que é a Mãe de nosso Deus E eu tenho certeza Que a gente se orgulha do Senhor Somos privilegiados Por tê-lo Pelo seu trabalho Incansável Pela sua disciplina Pela sua humilde obediência Que eu constato ela a cada dia Aos seus superiores Aos seus superiores Isso Padre Me faz pensar muito Na nossa vida Na nossa vida Na vida de cada um E eu acho que o pastor é esse É aquele que reúne as suas ovelhas Que desinstala as suas ovelhas Que faça com que elas cresçam Com que elas cumpram o papel dela nesse mundo Muito obrigada Ao meu Deus E Senhor Por termos o Senhor Como nosso pastor Só temos que agradecer Realmente Só um pastor Como o Padre Alexandre Para movimentar Nesses dias de hoje Essa obra física Da nossa igreja Somos realmente Uma comunidade Abençoada Por tê-lo Conosco Temos que rezar a Deus Para que ele fique um bom tempo Então Como representante Da associação Que é responsável Pela obra Eu andei sumida aqui Por uns meses Em função da nossa Reprogramação da obra Todo mundo sabe Que a obra A velocidade da obra Depende do tamanho do bolso Que a gente tem Do dinheiro Do dinheiro que cabe Do nosso bolso O nosso cabe muito dinheiro Só que realmente a gente Está passando por um momento De reestruturação Física da obra Em função do nosso cronograma financeiro No início das obras A associação Ela tinha um colchão A gente tinha uma reserva E nós conseguimos levar Essa reserva Distribuindo aí Junto com as doações Que nós fazemos E os benfeitores Fazem todo mês Isso deu um volume maior Para a obra E agora Uns três últimos meses A gente teve que reprogramar Porque o nosso colchão Ele deu uma esvaziada boa Mas Deus é generoso Deus abençoa Nós conseguimos aí A doação de uns aços Para o nosso contrapiso O corte dobra Então assim Se não for As doações E o contínuo Trabalho Formiguinha De cada um de nós A nossa obra Vai parar Mas eu acredito que Nós não vamos chegar Nesse ponto não A prestação de contas Que eu trago É mais uma satisfação Para vocês Porque a obra Está aqui Para ser vista por todos Acompanhando toda semana A semana passada Nós passamos um vídeo lindo Mostrando a obra E ainda deixando a obra aberta Para quem quisesse Conhecê-la embaixo Pessoalmente Mas Estamos aí Concluído 100% agora De toda a parte De drenagem Da obra E de toda a parte De cinta É o cintamento Da parte De baixo Que será o piso Das nossas salas De catequese Da lojinha E da secretaria Da igreja Toda a parte De água potável E esgoto Também está quase Concluída Já fizemos 90% Desse serviço Agora nos próximos dias Iremos terminar Iremos entrar agora No reaterro Ou seja Já fez o cintamento Vamos colocar a terra Para a próxima etapa Que será A laje de piso Das lojinhas Da sala de catequese Então É aí o nosso cronograma O desenvolver Da obra Hoje nós estamos Com 58,55% Da obra concluída Precisamos ainda De uma grande ajuda De vocês E como o padre Falou no domingo passado A gente precisa Reprogramar Aí a nossa doação Que era pontual Por 15 meses Estamos chegando a ele E acreditamos Que vamos ainda Chegar a mais Até o segundo O segundo trimestre Lá do ano que vem Até mais ou menos Segundo Até mais ou menos julho Do ano que vem Mas se for necessário Para não parar A gente vai ter que Estender mais um pouquinho Nessa próxima etapa Nós vamos precisar De mais ou menos 300 metros cúbicos De concreto Então assim Quem ainda não se sensibilizou Ainda não deu o primeiro passo Para ajudar na nossa comunidade Está na hora Estamos precisando Não é uma obra Minha Sua É uma obra Não é do padre De ninguém que ajuda aqui É uma obra De toda a comunidade É uma obra Para as nossas gerações Para os nossos filhos Nossos netos Bisnetos E a gente precisa Porque temos que entregar Agora em julho De 2023 Todo o terreno Que nos foi emprestado Nós vamos permanecer Apenas Com o nosso templo aqui Que será Um segundo momento De obra E a gente conta Com a ajuda De vocês Então a nossa prestação De contas É agradecer O envolvimento De vocês A contribuição Mensal Pedir que continue Nos apoiando Porque a nossa obra Está saindo No meio Desse momento Turbulento De um curso De construção civil Altíssimo A gente tem que se reprogramar Todo mês Mas com a graça De Deus Somos uma comunidade Abençoada E a gente está conseguindo O padre Alexandre É incansável Todas as missas Sempre lembrando E a gente precisa Realmente Da contribuição De vocês Então eu agradeço Mais uma vez A obra pode ser visitada É só agendar E contamos Com a colaboração 300 metros Cubos De concreto Não é fácil Gente É um custo Altíssimo O concreto Está alto E depois ainda Tem os nossos tijolos Nós vamos ter que fazer Uma campanha De doação de tijolo Então seguimos firme Contamos com a ajuda De vocês E mais uma vez O nosso sincero Agradecimento Muito obrigada Quem não ajudou A Sida E outras pessoas Estarão ali Debaixo Daquela tenda Candinha ainda está lá Já foi O pessoal da acolhida Vai ajudar Para vocês Não vão demorar Mais do que cinco minutos Para preencher uma ficha E continuar ajudando Nós teremos No dia seis de agosto A festa Saiu aqui Festa junina Mas é festa agostina Não é Então nós teremos A nossa festa Do bom Jesus No dia seis Cada pessoa que serve Vem aqui tem que levar Ficar em pé Quero agradecer a Deus Quero agradecer a Deus Então nós temos que dividir O Senhor esteja convosco Que desça sobre todos vós E permaneça para sempre A bênção de Deus Que é Pai Filho E Espírito Santo Boa semana Ide em paz Que o Senhor Que o Senhor Que o Senhor Nos seus andores Rogai por nós Os pecadores Meu bom Jesus, por vosso sangue derramado na cruz, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Apoio TV Banqueta